Alô, pessoal do canal! MB Colecionador Panini, notícia legal de álbum. Se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreva, se inscreva urgente, porque a gente traz só coisa legal. E agora, o que eu vou trazer pra vocês? O álbum do Campeonato Brasileiro 2021, lançado pré-venda pela Panini, está hoje no site da Panini. Se você quer comprar, vamos ver que preço que está, quanto que ficou o álbum, e que cor, e qual que é o detalhe da capa. Tudo bonitinho pra vocês. Vamos ver agora na tela aqui, vamos colocar. Vamos compartilhar isso aí, vamos compartilhar agora na tela pra você. Muito bem, aí está o álbum. O que a gente tem? Olha só que legal. Vou deixar só o álbum agora pra vocês verem, tá bom? Vamos deixar só o álbum, ninguém me vê agora. Vamos para o álbum. Muito bem. Então, olha só o que tem na página da Panini. O álbum brasileiro, capa cartão, R$10, tem ele capa dura por R$34,90. Então, a Panini manteve o preço dos outros álbuns, tá? E o que é mais legal é o envelope. Olha só o envelope. R$3,00 o Brasileirão 2021. Depois que a gente sofreu com a Copa América, R$4,00. E com a Eurocopa R$4,50, pelo menos o brasileiro, a Panini teve piedade dos brasileiros e cobrou só R$13,50. Então, tá R$13,50, não. Só R$13,00. Está aqui o envelope. Vamos abrir aqui o envelope, aqui na página do envelope. Olha só que legal. R$13,00. Está aqui a capa do envelope. O envelope é amarelinho, tá? Produto em pré-venda. Então, você faz a compra, né? Previsão de avião, primeira quinzena de agosto. Está aqui o envelope bem legal pra você comprar. Gabigol ali, o Hulk na frente. Tem o do Inter. Não me lembro qual que é o jogador do Inter. Do São Paulo ali, o zagueiro. Então, bem legal o envelope. E aqui passando, a gente tem o álbum. Kits. Kits pra vender. Olha só. Nós temos o kit aqui. O Box Premium Campeonato Brasileiro. Se você quer comprar o Box Premium, R$275,00. Vem com 80 envelopes, mais o Box e o álbum capa dura. Então, o Box aí, você que já quer comprar o seu Box, R$275,00. Esse é o preço, tá? Porque aí, multiplica. Três vezes 80, R$240,00. Mais R$35,00 do álbum, R$275,00. Fechou o pacote, o kit Premium do Campeonato Brasileiro. Pré-venda. O capa dura está aqui, R$34,00. Vamos abrir o capa dura aqui pra mostrar aqui no site. O capa dura, a gente abre aqui. Está aí, ó. Livro oficial Campeonato Brasileiro, R$34,90. Olha, a página é igual. Tem o símbolo aqui, produto oficial da CBF. A logo de 60 anos da Panini, que eu acho bastante legal. Muito legal mesmo. E eu gostei dessa página, esse azul no fundo. É diferente o álbum brasileiro 2021. Então, olha só que legal. A gente está trazendo aí exclusividade de lançamento. Você já pode estar adquirindo aí no site da Panini a pré-venda do Campeonato Brasileiro. E a gente tem, além do kit Box 275, o álbum e o álbum capa dura, né? O capa mole e o capa dura. Nós temos o Start Pack Campeonato Brasileiro 2021. Isso aí. Como que é o Start Pack? É R$60,00. Vem o livro ilustrado, capa cartão. Mais 20 envelopes com 100 cromos, né? Por R$60,00. Então, realmente, você pega 20 envelopes a R$3,00. São R$60,00. Então, você ganha. É isso? Você ganha. Você ganha o livro ilustrado. Então, você ganha o álbum. Nesse Start Pack, você está ganhando o álbum. Agora, eu vou colocar eu de novo na tela com vocês para junto com o álbum ali para a gente estar conversando um pouquinho mais. E aí? O que você achou, gente? Gostaram aí da novidade? Então, aí, com exclusividade, a gente está lançando no canal, fazendo essa reportagem, porque assim como a gente coleciona, a gente gosta de deixar você bem informado sobre tudo o que acontece no mundo das figurinhas, no mundo dos álbuns. Então, muito bem. Lançamento Álbum Brasileiro 2021, ok? Logo no canal, nós vamos ter o nosso álbum aí para a gente poder abrir juntamente com a Pamela Amel. Amel, nas notícias, ela não está, porque o negócio dela é o quê? É rasgar figurinha, rasgar figurinha, não, rasgar envelope, abrir figurinha, colar no álbum, mostrar o álbum para vocês. Então, vou estar com a Amel aí abrindo o envelope, mostrando o álbum do Campeonato Brasileiro 2021, ok? Então, essa é a notícia de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Qualquer novidade, a gente vai trazer para vocês aqui no mundo das figurinhas. Marlon Bibano Ribeiro, MB Colecionador Panini e Amel, o nosso canal aí, nós dois fazendo coleções e coleções. Colecionando, amigos, um grande abraço e até a próxima notícia. Marlon Bibano Ribeiro.